Fundo de scout, cara cagado Aqui tem mira, né tio Fundo, mano Eu tô varanda, só que eu vou fundo Eu vou meio, tá Tá certo, vamos lá É ganhar essa porra Tá fácil, tá fácil Aí, aí Vai tomar uma bala a cada um Vai tomar uma bala a cada um Varanda, passou dois Três varanda, três varanda, c4 Fala não, rapaz Fundo, fundo, fundo Já peguei Varanda Varanda Que isso Tá varanda, tá varanda Corre, gente Pega ela Meu Deus Me ajuda, verde Meu Deus Esse bicho é um burro, velho Se tu ver a tela dele, mano, eu peguei Deixa eu botar a sessão Tá um, cara É sim Fica parado não, filho Vai ser fundo, hein Varanda, meio, tá Meio, tá aí Meio, 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 ajuda, ajuda, OB Meio, 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 meio Boa A P90 cantou, hein, que arada Três varanda, só A P90 quer desert? Eu, eu quero, não dê, hein Vai ser a minha reserva Pronto Caralho, esqueci de comprar a incendiária, velho Vai ser fundo, eu acho, hein Vou botar varanda Beita, hein Vou botar avançando meio, já Proqueiro C4, meio Proqueiro 2, meio Tira na cara, tira na cara Só fica marcando Não dá pra marcar, não Tô fodaça Pode ser pra negar a cor Tem varanda Pode ter, cara Varanda, varanda Só pegar Peguei um Tem mais um sugado Tem mais um sugado Mas tem mais um varanda Escuro baixo C4, escuro baixo Ah, dentro da B, dentro da B Pô, o cara foi rápido B, B, tá apontando Vai, azul Tá B Vai, velho Tá B, porra Calma, gente Calma Calma, meu Deus Calma, velho Calma Falando no B, o cara tá mirando a escada Eu pensei que tinha um cara ali Pô, você ainda viu que tinha um cara Calma, mano Eu sou meio Eu sou meio Eu tenho que ter dado Eu tô funda, né, mano Eu fiz fall ainda Olha isso Ah, velho Pode ser fundo, hein Meio Meio Meio, meio tá, hein Varanda, varanda Não tem visão não, vai nada Uh, meio, meio, meio Meio tem, meio baixo, cuidado Tem meio Escuro alto Meio pode ter Meio, meio alto, meio alto Tá na sua direita aí, XP Ah, vai tomar no cu, porra Mira o cara e fica botando Pode entrar a porta aí, eu vejo Só deixa ali E aí Esqueci a entender, mano Cadê? Ota onde? B E, B, B É só OP, velho Tá boa H OP Pra onde? No meio, 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 meio Embaixo Uh, baixo Acho que Tem Tem scout Tem scout Vai Vai lá, marcacina de entrada e tomata aqui. Vai, 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 vai. Scout escuro alto. Passou pra direita. Escout escuro baixo. Escout escuro alto. Ainda mais a cara não, Marão. Tá cravado. Tem scout aqui. Escuro baixo, escuro baixo. Entrou, entrou meio, entrou meio. Boa furta. Entrou meio e voltou. Peguei dois no fundo aqui, levaram bala. Varanda, varanda, varanda. Varanda, passou a varanda. É com você aí. A varanda. Bangar a varanda. Eu esperei um móvel, diabo. Pode ter um fundo, hein. Pode ter um fundo. Tem um fundo. Menos 99. Filha da puta. Peguei o bombe fundo. Caralho, tô marcando demais fundo, velho. Caralhos. Sempre assim, velho. Começo ruim depois de melhorar. Dropei. Tem uma capa também. Peguei um. Peguei uma coisinha. Ito ia piranço нет. Tem um... Eu... É. Fundo... Vão enjoyment. Tem um fundo. Tem três tiros. Tem quatro e cinco. Cinco no fundo. Fundo, fundo tem um Tenho dois bombes, dois bombes eu acho Ah, bomb? Porra, varanda, cadê tudo? Agora ele tá de alto Meu Deus, essa M4 é um site 4 Linda, gente Nice Porra, não me liguei, varanda Essa M4 é incrível, mano, coloca de silenciador Que é o fluxo Molina, molina, molina Meio, meio tem Smoke meio, smoke meio Flash, flash, cuidado ai, pode entrar meio, cuidado Plotou em nada, bonito já Tem meio O ultimo ta dando bomb, eu acho Varanda, varanda, varanda Tem alp lá na varanda Tem na varanda Eu já tenho alp O que? Ah, mas o ultimo perde pegou O ultimo baixa Back pro A Ah, não Não Tem no fundo, só um fundo Não, 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 sai daí, sai daí Nossa, é que eu te dou para ver Fundo um e o outro foi que trabalha Fundo alto Já plantou Carro? Os dois fontes, dois fontes Carro, carro Não, não, acho que não foi carro não, foi os dois fontes Vai que vocês tem uns dois sem kit, velho Vai ter que fazer sete anos no jogo roda Pera aí Demaral demais Tem um na esquerda e um no bombe, não dá não Isso é sal 7x1, caralho, toda hora é 7x1 Esse é 7x1 Se não, não é 7x1 Alvo não tá dano em nada aqui Só que eu jogo ali, o cara já jogou Eu acho que tem meia, cuidado Meia Alp meia, alp meia Olha o scout Bota aí varanda Tô mirado varanda Tem mais, tem mais amarelo O cara varul de alp Porra, você não tá olhando varanda, mano Porra, o cara tava atrás de mim olhando varanda, o cara tava rolando a B E aí Escuro baixo 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Far 50 50 50 60 second 50 Eita, que graça! Pode ter varanda, não estou vendo a visão não. Vou lá amarelo, foi! Vou lá amarelo! Olha a meia, cuidado a meia, pode ter meia, cara. Vem passando varanda. Tem varanda, tem varanda. Tem coqueiro. Enche pelo baixo, não passa. Acho que tem um Alpi na varanda. Tem um no Suicide de Alpi. E eu acho o Scout. Acho que tem mais. Um que passou pro escuro baixo, acho que está meado, amarelo. Está meado, cara? Eu acho que está, acho que está, tenho certeza. Ah, está aí. Lá do esquerdo, laranja. Lá do direito, verde. Contra-terroristas, ganha. É, está lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eles não rusharam uma B ainda. Olha, me tem, me tem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás da costa. Olha, tem em cima, tem em cima. Quero invertido. Couch. Tem um no fundo, na cadinha do fundo. Tô marcado barato. Tem dois, tem dois roqueiros. Cadê esses caras? Tem uma base. Que não vão pra cima não, é o que vocês tão fazendo? Caralho. Tô na base. Deixa eles lá. Eu tô na base, nossa base. Deixa eu passar mil no. Que caralho. Ah, que pin... Menos 74, eu sabia que tinha 74. Aonde, aonde, aonde? Meio, meio. Vem na varanda, se pá. Pegou meu arco. Pode ir. 74, mano. Pega a pistola lá. Pega a pistola lá. Nice, 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 nice. Caralho. Tá bom, tá bom. A gente ganhou ainda. Aê, tirou a AWP. E o 74 ficou vivo. Parou dos AWP. É, até que tá dando certo, porra. Tem um AWP lá nele. Tem um AWP ou um M4. Paz. Mocaram o bicho, mocaram. Vai aí, meus. Vou ainda ganhar em. Dois, mou. Preferendo... Dá, dá... Fica de AWP, então. Ai, filha da p***. Tá no fundo, tem varanda, ó. Tem um no fundo, tem um no fundo. Um fundo. Na esquerda, a laranja. Na esquerda, a azul. É, era esse. Vem aqui, não dá para pegar o Enquim para você ver. Está de scout lá no fundo B, na base B. Dá até um batismo mesmo. Ah, essa foi isso. Acho que tem um A na base deles aí. Ajuda aqui mano, o cara morreu aqui, eu estou olhando no varanda e fundo sozinho. Claro, tu me matou doente. Vai, vai, vai. Varanda, varanda, varanda. Cuidado a varanda aí. Combinado. O C4 está comigo fundo. Varanda, varanda de Alp, varanda de Alp. Por que ele está vivo ainda? O C4 não está fundo? Tá. Tá aqui. Opa, Alp. Alp de bombear. Carai! Desgraça! 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 Porra! Desgraça! Como tem? Desgraça! Qal风TIk, caixa! Mais escura que é peixe, embaixo de B. Ah, mas esses caras não vão passar não. Caralho, dois de novo com tiro só. O cara morre aqui em um, dois metros. Varanda, varanda passou, varanda passou. Ai, o cara da puta, ele joga minha cor de fora. Varanda, azul. Fundo de scout, cagado. Aqui tem mira né tio. Pesadão. Boa, caralho. Vou te fundo aí que eu faço flash e smoke mano, não pode ir sem cofé. Então vai. Vou levar dois com duas balas só. Eita, caramba, uma bala só. Ninguém. Aí, falei? Uma bala só porra. Aí, dois com duas balas. Costa, costa, costa. Tem dois. Um, se não acaba bala eu levava o outro. Mas, né? O caveiro vai buscar. Tudo sugado, caveiro. F2, F2, F2. 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 É só tuando pros caras pensar que... Imagina se eles quicam sem querer, velho. Então tá dois, né? Vai ativar lá, porra. Caralho. Can�?! Caralho, caralho. Que isso, mano? Boa, boa, valeu, eu ganho. Falei que você ia ganhar caralho. Caralho, GG, que vergonhista. Só num sorriso, velho. Vai falando, vai falando que eu faço. Vai, não. A flacan tava cego. Ah, doido. Tava com a mãozinha no olho. 2B, 2B. Ah, desgraçado. Caralho, velho. Vocês tão entregando o jogo. Ah, deixaram a C4 na base. Bacete. Ah, vai tomar no cego, né, velho. Quem não está tocando a C4 na base? Quem foi pra B lá? Olha isso, velho. A gente perdeu o jogo por causa disso. O verde e o amarelo, velho. Eu não saio a C4, não. Nem eu. Eu também abri. E abre quando eu tô saindo. Eles tão rushando. Só esperar. Então faz aí. Caralho, velho. Qual foi, velho? Matei 16 caras. Ajudei o time, velho. Mereço ganhar também. Puxa embaixo, velho. Puxa embaixo, puxa embaixo. Vai andando avançando, hein. Todo mundo meio. Pode fazer essa votação, atrapalha, caralho. Vota essa porra pra sair. Vota em não aí pra tirar essa mensagem, velho. Ah, qual é? O cara tá de alto, velho. Não. Pode não, pô. Não tem scout agora. Não tem scout, sabe? Sai, 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 sai. Eu trouxe colete. Será que ela sabe? Calma, amarelo. Tá com mais vida. Pega aí e come meio. Vai lá, moleque. Confia em tu, velho. Tá aqui pra cima. Tá pra cima. Recua, recua agora, recua. Fica junto, fica junto. Varanda, varanda. Só se esconde, só se esconde que ela tá plantando. Só se esconde, filha da puta. Porra, foi mal, velho. Tá varanda aí, pra que se arruxar? Confia no alien. Ele foi bem, velho. Ele foi bem. Eu plantei escondido, não foi? Ele foi bem, velho. Ele foi bem. Eu nem sei onde eu plantei, já. Eu tô no meio do bombe. Voltei, ct, 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 ct. Só uma. Isso, isso aí foi milton. Tem uma só uma. A dobradinha com a amarela ali, ruxando no meio, foi melhor, velho. Essa aí foi difícil.